Olha, antes do Renato dar os seus dois centavos na resenha do dia, como ele mesmo vem dizendo essa semana, pela segunda vez vocês vão ter a oportunidade de ouvir quem realmente entende de luta aqui nesse canal do sexto round. Isso porque na primeira vez eu fiz parte da transmissão do Karate Combat número 40. E agora, na minha segunda aparição ilustre, eu vou comentar o Karate Combat 41. Ao vivo e ao lado do anão e do queixo de aço Lucas Carrano. Durante a gravação desse vídeo, nenhum jornalista foi maltratado ou se sentiu ameaçado. Mas falando sério, eu queria chamar a atenção de vocês para a luta principal desse KC41. Porque o peso galo irlandês Johan Chemia, campeão europeu e mundial de Karate, ele vai sair na porrada com o Mirza Bechtiboev, que é múltiplas vezes campeão russo de kickboxing. E vocês sabem que a trocação é a minha área e o Karate Combat está chegando forte. Então vai por mim. Essa luta principal vai pegar fogo. E nós esperamos vocês aqui no canal do YouTube do sexto round, sábado, a partir das 20 horas. Dito isso, segue a programação normal do canal. Aquela encheção de linguiça do Renato. Israel Adesanya pode não ter superado os números de Anderson Silva no peso médio do UFC. E ainda que existe uma vitória no confronto direto, o brasileiro na ocasião tinha 44 anos. E foi uma luta morna, vencida por dois rounds a um. Nada de esculacho. Mas ainda que o nigeriano não tenha se consolidado como o maior da história até 84 quilos, isso não significa que ele não seja disparado o número dois. Aliás, o número dois que, pelo visto, estava incomodando demais o número um. Do contrário, Anderson não teria desabafado no Instagram com um, abre aspas, você não vai mais abrir essa boca para se comparar a mim, assim que o Izzy perdeu. Por isso, para mim, soa como loucura ter que vir aqui para reforçar o currículo do malandro. Mas nesse esporte, infelizmente, você vale tanto quanto a sua última luta. E olha que ele nem foi humilhado na última luta. Repito, para mim foi 3x2 Strickland e o primeiro round estava na mão da Adesanya até o knockdown. Ainda assim, para mim, é absolutamente estarrecedor alguns comentários que inundam as redes sociais e o canal principal aqui do 6th Round. Acabei de ler um entre um monte que dizia, abre aspas, fim da linha para esse lutadorzinho mais ou menos. Finalmente foi desmascarado. Como se o cara não tivesse superado em competição 6 dos 10 melhores pesos médios do mundo. Alguns deles duas vezes. E o atual desafiante número 1 da categoria de cima. Não estou dando passo atrás, já falei aqui no canal. Não ficaria surpreso se os melhores dias do Adesanya ficaram para trás, porque ele não é Cyborg. São 113 lutas profissionais entre boxe, kickboxing e MMA. E agora, se aproximando dos 35 anos, a conta vai começar a chegar. É muito tempo dentro do moedor de carnes, crescendo o corpo e a cabeça. Ele já é um grande privilegiado genética, psicológica e fisicamente para chegar onde chegou nesse nível. Exatamente por isso, Kamaru Usman e Alex Poitain, dois super campeões dos esportes de combate, sugeriram ao cara um tempo afastado. Já que grana não é um problema, diminui o ritmo, acalma a cabeça, trata o corpo e quando o tempo fizer a sua cura, volta com tudo que tiver para um sprint final. Porque o massacre no momento está pesado. E ainda que o resultado fale mais alto no MMA, se o fã não se identifica com a pessoa, não há santo que o faça dar o braço a torcer ao lutador. É um fenômeno curioso. Qualquer detalhe que não reverbera bem com o público já é suficiente para uma chuva de pedras na sua direção. Pessoa pública nada mais é do que vidraça. Ainda mais ele, que mesmo lá no auge nadando de braçada, tinha estilo de luta, gostos pessoais e personalidade, por um motivo ou por outro, muito criticados. A real é que o nosso aparelho cognitivo não evoluiu bem para lidar com a opinião das massas. É um paradoxo. Ao mesmo tempo em que a socialização e a colaboração são imprescindíveis para a sobrevivência da espécie, e é por isso que a gente precisa de constante validação, aprovação dos nossos pares, a gente tem um teto baixo, não consegue lidar com feedback infinito. É absolutamente perturbador. A nossa capacidade de processamento é suficiente para lidar com a opinião do pai, da mãe, dos irmãos e das pessoas da mesma aldeia, ali próximas. Esse é um dos motivos pelos quais artistas mundialmente famosos, muito antes das redes sociais, sempre tiveram problemas no campo psicológico, distorções comportamentais, etc, etc. Porque uma coisa é gerenciar expectativas e opiniões de 10, 15 pessoas. Sendo que essas estão lidando com você pessoalmente, e sempre haverá uma certa moderação nessa dinâmica. Outra completamente diferente é ser julgado por centenas de milhares de pessoas no mundo virtual, que é onde se vive hoje, sem qualquer consequência. Pensa aí quantas vezes alguém botou o dedo na sua cara e te chamou de merda. Isso não é comum. Se fosse, estava todo mundo se matando no meio da rua. Ao mesmo tempo, o lutador do calibre do Easy está exposto a todo tipo de vídeo, texto e foto, o esculhambando de todas as formas. E é aquele lance, o instinto de sobrevivência faz a gente, por padrão, focar no negativo. A espécie sobrevive desde os tempos das cavernas assim, se mantendo atento, focado no problema. E quando você lida, digamos, com 100 mil opiniões, invariavelmente, 5, 10% delas, no mínimo, serão revisões negativas. Imagina só 15 mil pessoas ressaltando cada detalhe negativo ou imperfeição sua. E existem muitas. O Israel, que depende tanto de validação externa quanto eu ou você, viu no último sábado a massa torcendo pro seu fracasso. Aí vem uma atuação péssima, todo o status de campeão vai embora, e, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com o maior tsunami de críticas de toda a sua carreira. Deprime, machuca, desestabiliza logo no momento em que, como disse, a conta começa a chegar. Esse papo de que não me importo com opinião alheia é ficção. Vai de encontro com a natureza humana. Então, considerando tudo isso, é difícil imaginar que ele, perto dos 35, mastigue toda essa negatividade e pressão e volte melhor do que nunca. Porque as pessoas mexem com a sua cabeça, você passa a duvidar de si mesmo. Ainda que sejam nove elogios, e uma crítica, você se apega à ameaça. Mas isso não pode apagar tudo o que foi feito até aqui. Todas as vitórias e mais de quatro anos no topo da cadeia alimentar do esporte mais difícil do mundo. Aliás, quanto mais dominante você for, mais apoio o seu próximo adversário terá. Porque todo mundo gosta da zebra, do subestimado, tipo, você já teve o seu destaque, hora de cair. Não sei se a gente age assim por inveja, querer a destruição de alguém acima, com uma certa autoridade. Mas é assim que funciona. Talvez aqueles velhos ditados, quero ver fulano bem, mas não melhor do que eu, ou todo prego que se destaca é martelado, fazem algum sentido. Mas Easy foi, e é fenomenal. A mais próxima reedição do Anderson Silva que tivemos. E se conseguiu se reerguer daquela terceira derrota seguida dolorosa pro Quotan, quem sabe ele não faz os ajustes necessários e se vinga do Strickland numa eventual revanche. E se isso acontecer, e me parece um cenário factível, quem sabe o Strickland não vira a baranga da vez. Apenas um caipira que deu sorte numa noite ruim do adversário. Por que a gente é assim? Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham desse massacre contra o Adesanya nas redes sociais? Não só o pessoal comemorando o que ele perdeu, mas também garantindo que ele nunca mais volta até o topo. É causa da personalidade, você realmente acha que ele não foi um lutador, tudo isso? comenta indivíduamente aqui embaixo no vídeo. Não deixa essa janela sem clicar no botão positivo, no like, pra deixar o seu joinha que ajuda bastante a forma de você retribuir o trabalho do sexto round. E não se esqueçam, claro, do Karate Combate nesse sábado com transmissão ao vivo a partir das 8 horas. Beleza? Aqui você confere a resenha de ontem que foi sobre a grande oportunidade que Paulo Borrachinha vai ter nesse peso médio com o Sean Strickland campeão. Clica aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. e até amanhã.